Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus do Nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjos da minha guarda, intercedei por mim. Quase todos os portugueses já foram a Fátima. Ou nos dias 13, nas pregnações, ou de passagem, nas andanças ali saindo na A1, quase todos já foram, e todos certamente já ouviram falar de Fátima. Neste dia 13 de julho, em que se comemora a terceira aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos, à Lúcia, à Jacinta e ao Francisco, vale a pena meditarmos nestes extraordinários acontecimentos ocorridos em 1917, precisamente, e olhar para as memórias da irmã Lúcia, que nos conta que na primeira aparição, a primeira pergunta que fez a Nossa Senhora foi, de onde é vosso Messê? Nossa Senhora respondeu, sou do céu, sou do céu. A Lúcia perguntou-lhe, e o que é que vosso Messê me quer? Nossa Senhora disse-lhe, vim para vos pedir que venhais aqui seis meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. A seguir, houve um breve diálogo, em que a Lúcia perguntou, a pequenina Lúcia perguntou se é para o céu, se a Jacinta é para o céu, se o Francisco é para o céu, etc. Começaram a falar do céu, um diálogo sobre o céu, entre Nossa Senhora e os pastorinhos. Nossa Senhora, depois de ter respondido estas perguntas, dizendo que sim, que iam para o céu, fez-lhes esta pergunta, que também nós queremos ouvir hoje, dirigida a cada um. Quereis oferecer-vos a Deus, para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido? E de súplica pela conversão dos pecadores? Sim, queremos. Respondeu, rapidamente, a pequenina Lúcia. E Nossa Senhora completou, completou a sua pergunta com este aviso. Reparem, reparemos na presença de Deus, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e da Virgem Santíssima, a pergunta absolutamente extraordinária, feita a estes pequeninos. Quereis oferecer-vos a Deus, para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores? Oferecer-nos a Deus, para reparar, para reparar, sofrendo os pecados com que Ele é ofendido. Reparar, consertar, pôr no sítio, estar disponível para sofrer, para que todas as coisas estejam no sítio, para que tudo se cumpra a segunda vontade de Deus, para que a bondade de Deus, para que a sua justiça, se cumpra nesta terra. Para que os pecadores, aqueles que vivem longe de Deus, com vidas desordenadas e a sofrer, se voltem para Deus, se convertam. A Lúcia, a Jacinta e o Francisco responderam que sim. E eu também quero hoje responder que sim a Nossa Senhora, quero oferecer-me a Deus, minha Mãe Santíssima. E embora tenha medo dos sofrimentos que possa ter que suportar, quero também eu reparar, reparar os pecados com que Ele é ofendido. E quero colaborar na conversão dos pecadores, a começar pela minha, a minha conversão. Estou disponível para me oferecer a Deus pela conversão, pela minha conversão e pela conversão dos que me rodeiam. E quero consertar, pôr no sítio, pôr em ordem, um mundo tão desorientado. Então, aconteceu uma coisa espantosa, a que, contei-me a Lúcia, foi ao pronunciar estas últimas palavras, aquelas em que dizia que dizia que dizia muito que sofrer, mas a graça de Deus chorar o vosso conforto, foi ao pronunciar estas últimas palavras, que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que reflexo que ela lhes pedia, que penetrando-nos do peito e no mais íntimo da alma, fazendo-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espalhos. Nossa Senhora abriu as mãos, e das Suas mãos saiu uma luz, e essa luz era o próprio Deus. Nossa Senhora, como sempre, a dar-nos, a comunicar-nos, a luz de Deus, a luz que é o próprio Deus. Eu sou a luz do mundo, diz Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nossa Senhora é o que nos faz dar-nos a Cristo, o Filho de Deus, e o Seu Filho, o Filho da Virgem Maria, que é a luz do mundo, e para que nós nos vejamos nessa luz, e vejamos a beleza, a grandeza da nossa vida, refletida e imersa nessa luz. Os pastorinhos começaram, num impulso ítimo com o termo a Lúcia, a rezar, de joelhos. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro, meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Santíssima Trindade e o Santíssimo Sacramento. Que maravilha este relato. Um mês depois, no dia 13 de junho, Nossa Senhora voltou a aparecer, e voltou a falar com os pastorinhos. A irmã Lúcia perguntou-lhe de novo, vossa-me, sei que me quer. E Nossa Senhora repetiu-lhe, quero que venhais aqui, no dia 13 do mês que vem, que rezeis o texto todos os dias, e que aprendam a ler. Que venham aqui, que rezem o texto todos os dias, e que aprendam a ler. Mais uma vez, abriu as mãos e nos comunicou o reflexo dessa luz imensa com o termo a Lúcia. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. Está aqui todo o mistério destes acontecimentos extraordinários de Fátima. Ver-nos submergidos em Deus. E, a partir desta luz, desta luz imensa que sai das mãos da Virgem Maria, oferecermos a Deus para reparar, para consertar, para a conversão dos pecadores, do pecado, e dos pecadores, que desfigura a humanidade, que desfigura a sociedade humana, que desfigura este mundo criado por Deus. Depois, aparece uma terceira vez Nossa Senhora, no dia 13 de julho. Esta é uma aparição espantosa. Todas são extraordinárias. Mas, nesta, Nossa Senhora, depois de ter voltado a pedir aos pastorinhos que continuassem a rezar o texto todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, Nossa Senhora volta a insistir, sacrificai-vos pelos pecadores, e dizem muitas vezes, em especial sempre que fizerem algum sacrifício, Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos dois meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra, e vimos como que um mar de fogo, mergulhados nesse fogo, os demónios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas, que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhantes ao cair das faulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero, que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Assustados, e como que a pedir socorro, levantámos a vista para a Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza, vistos o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores, para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Faz hoje 73 anos que Nossa Senhora, a três pequeninas crianças, de 10, 8 e 7 anos, mostrou o inferno. E não mostrou para as assustar, embora elas tenham assustado. mostrou para que elas levantassem a vista para a Nossa Senhora e ouvissem a sua voz cheia de bondade e tristeza, a pedir, a implorar, que tenham uma viva devoção ao Imaculado Coração de Maria, à pureza do Coração de Maria, de onde sai a luz de Deus, de onde, por onde, nos chega a luz de Deus, para podermos viver imersos e submergidos nessa luz. E para intercedermos, pedirmos a conversão dos pecadores, para nos oferecermos em reparação, em atos de reparação pela paz no mundo, pela salvação das almas. que lugar extraordinário é este Fátima, de onde hoje fazemos esta meditação. Que lugar extraordinário. Lugar onde Maria nos chama hoje de novo a oferecermos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele nos quiser enviar em reparação dos pecados com que Ele é ofendido e pela conversão dos pecadores. Meu Deus, Mãe Santíssima, dá-nos coragem para dizer que sim e para Te darmos a nossa vida. Para que os homens tenham paz e que caminhem para Ti com decisão e com o coração convertido e firme e os olhos expostos no meu claro coração da Tua Santíssima Mãe. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os problemas de prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto